Onde estão os amantes de couve e os amantes da cozinha? Grande dia pessoal, sucesso a todos! Vamos preparar um almoço de sucesso, diferente, fácil e que vai te deixar com água na boca. Olha só, retire uma parte dos talos desse jeito. Se você gosta de couve, já coloca aí, eu amo. E não esquece, tá? Se está chegando agora, deixe aquele grande like e aquele grande compartilhamento. Para essa receita, estamos utilizando 6 folhas de couve. Enrole-as dessa maneira. E espete-as com palitos de dentes para que ela não abra. Pronto, agora vamos levar para uma panela com água fervendo e vamos deixar lá por 20 segundos, cada lado. Beleza? Sucesso! Feito isso, agora vamos preparar uma mistura maravilhosa com 200 gramas de carne moída e meia xícara de arroz. Coloque também uma cebola picada e um tomate. Pimentão a gosto e três dentes de alho. Uma colherzinha de pimenta do reino, sal e páprica doce. Finalize com um pouco de salsinha. Feito isso, a gente vai colocar colorau e misturar bem. Último ingrediente da nossa maravilha, vamos espremer aqui meio limão. Mistura novamente e já prepara de volta as nossas folhas de couve. Tirem os palitos. Abra elas e vamos recheá-las dessa maneira. Muito fácil, né? Simples demais. Vai fazendo é isso aí com todas as outras. Enquanto eu vou fazendo aqui, aproveita para me falar de onde você está nos assistindo hoje. Pode escrever aí nos comentários. Por aqui a gente já terminou de enrolar. E agora, galera, reserva um instantinho e prepara um recipiente. Adicionei uma camada de molho de tomate e vai colocando as nossas couves recheadas. Se você está comigo nesse vídeo até agora, se não apertou aquele grande like, faz isso agora. E aproveita para ficar à vontade para mandar essa receita e compartilhar ao máximo com os seus amigos. Pode ser sucesso. Vamos finalizando agora com um pouco de azeite. E orégano. Prontinho, prontinho. Agora vamos levar lá para o forno e acabar logo com isso. Deixa aí, galera, por 30 minutos. 30 a 35 minutos. E já podem retirar do forno. E olha a maravilha que ficou. Apareciem essas imagens sem moderação. Se precisar assistir esse vídeo novamente, volta e assiste, tá? Se gostou, faz que nem eu. Só sai daqui depois de compartilhar muito. Pode ser sucesso. Nos comentários tem um Instagram maravilhoso que está passando dicas gratuitas de como alavancar as suas vendas, se você vende receitas ou se você tem algum negócio. Beleza? Sucesso. Essa foi mais uma receita fácil do nosso canal. Espero que tenham gostado. E é isso. Se gostou, compartilha. Que Deus abençoe todos vocês e recebam todo sucesso. Que Deus abençoe todos vocês e recebam todos vocês.